Ô cunhê, patacuri ogum, estava na beira da praia, quando vi sete ondas passar, estava na beira da praia, quando vi sete ondas passar. Abre a porta, ô gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravar. Abre a porta, ô gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravar. Estava na beira da praia, quando vi sete ondas passar, estava na beira da praia, quando vi sete ondas passar. Abre a porta, ô gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravar. Abre a porta, ô gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravar. Estava na beira da praia, quando vi sete ondas passar, estava na beira da praia, Quando vi sete ondas passar. Abre a porta, ô gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravar. Abre a porta, ô gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravar. Abre a porta, ô gente, que aí vem Ogum, com seu cavalo marinho ele vem saravar.